As escolas fechadas já preocupam os milhões de estudantes que vão fazer as provas do Enem e os vestibulares no fim do ano. Para manter uma rotina de estudos em casa, plataformas online de ensino ajudam o aluno a não perder o ritmo durante a quarentena. Entre os livros, as apostilas e o computador, Marcela tenta manter a rotina de estudos em casa. Eu acordo, tomo meu café, me visto, nunca fico de pijama, porque eu acho que isso ajuda a entrar num ambiente, assim, dar um clima para estudar. E aí, à tarde, eu separo para fazer simulado, para fazer exercício. Marcela é estudante do terceiro ano do ensino médio de uma escola particular de São Paulo. As aulas estão suspensas. Apesar de ainda estarmos em março, a preocupação dela é com o final do ano, quando vai encarar o Enem e mais dez vestibulares. Eu vou fazer medicina, então, focando principalmente nas públicas, é uma concorrência muito grande. Tem que manter o ritmo, tem que continuar estudando. Celular desligado, planejamento de estudo, atenção ao conteúdo, como se estivesse em sala de aula. Manter hábitos assim é muito importante para que o aprendizado ocorra de fato e o tempo não seja perdido. Estudar em casa exige disciplina. Se o aluno pode achar que ele está de férias, e a verdade não, ele não está de férias, ele está estudando, mas agora em casa. O professor garante que a internet pode ser um importante aliado dos estudantes nesse momento. A plataforma Foca no Enem liberou aulas online grátis por 60 dias aos estudantes. E hoje eu trouxe uma dica imperdível se você quer mandar muito bem na sua prova de linguagens. O conteúdo pode ser acessado pelo r7.com. O cursinho de Luana é todo online. As aulas presenciais foram canceladas. Na corrida, para tentar uma vaga na faculdade de psicologia, ela tenta ser disciplinada em casa e organiza direitinho os horários para não perder conteúdo nem o direito ao cafezinho. Às vezes assim, você se sente sobrecarregado e você não aguenta mais. Então eu me dou minutos de folga para tomar um sorvete, para tomar um café em casa.